Bora meu povo, Rafael falando aqui e é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês uma técnica aqui, um método que vocês podem estar utilizando pra aumentar a tua taxa de acerto no day trade, é uma técnica muito simples, é uma técnica que vocês podem estar aplicando assim que terminar esse vídeo e pode começar a usar, tá? Só que é uma técnica que vai elevar a tua taxa de acerto, cara, tipo aumentar no mínimo, no mínimo 15%, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, ah, escreve no canal aqui, deixa um like e comenta no vídeo que é importante, tá? Comenta no vídeo, muito importante, comenta qualquer coisa, tipo assim, legal, gostei, não gostei, comenta qualquer coisa, eita, tá ligado? Que é importante vocês estarem reagindo nesse vídeo, ok? Vamos lá, o preço, ele faz isso aqui, ó, vou imaginar que ele tá andando lateralizado, beleza? Você colocou a tua resistência aqui, tá? Colocou o suporte aqui embaixo, tudo certo. O preço foi lá e fez isso aqui, ó, fez um rompimento, beleza? Aí você é um cara que, pô, estudou ondas e tal, você percebe que isso aqui é onda número 1. O preço começou a voltar aqui, onda número 2, beleza? O preço começou a fazer uma perna 3, tá? Preste atenção. O que é que normalmente você vai querer fazer? Você vai querer pegar e colocar uma compra nesse topo aqui, tá? Pra pegar, pra sair mais ou menos aqui, correto? Cara, não tá errado não, mas é isso que vai te fazer aumentar os 15%, tá? De acerto. Vamos pagar aqui. Preste atenção nisso, tá, galera? Ó, ao invés de você fazer essa compra aqui, ó, deixa o preço fazer a perna 3, tá? Deixa ele fazer a perna 4 e você vai pegar a perna número 5, que vai ser essa perna aqui, ó. Rafael, por quê? Primeiro, eu vou te falar por que não, tá? Quantas vezes você não entrou aqui na compra dessa perna 3 e o preço seguiu, acionou a tua ordem de compra e fez isso aqui, ó, pá, e ó, votou para lateralização. Eu tenho certeza que na hora que eu falei isso aqui, muito coração aí, ficou doendo, né? Eu entendo, cara. Porque isso aqui acontece o tempo todo. O que acontece? É que nem eu falei nos vídeos, acho que foi ontem, foi anteontem que eu gravei esse vídeo, que é o seguinte. O preço te engana, ele mente pra você o tempo todo. As tendências, elas te enganam, principalmente quando a gente não traça as LTs, tá? E isso aqui, ó, você colocando pra comprar, você usando pra comprar aqui, ó, pegando a perna 5, tá? Uma compra na perna 5, vai te livrar muitas vezes do preço voltar aqui e, ó, e buscar a lateralização de novo, certo? Isso aqui é basicamente como uma confirmação de tendência. Imagina só que você já opera a tendência, você já entendeu que a tendência, ela é a tua amiga, você vai poder operar com ela, vai poder ganhar dinheiro com o mercado operando esse carinha aqui, ó. E você vai confirmar a tendência. Então, voltando, ó, perna 1, deixa romper, perna 2, deixa testar, perna 3, deixa confirmar, tá? Perna de, ó, confirmação de tendência. Perna 4, perna de recuo, tá? E a perna 5 é a perna que você vai entrar a partir de agora, no caso aqui eu vou estar de vermelho porque vai ser uma venda, tá? Essa perna aqui, ó, cara, que é a perna 5, é a perna que vai fazer você aumentar a tua taxa de acerto. Você vai reparar também o seguinte, que nem sempre o preço vai fazer a perna 5, às vezes ele faz a 3 e morre e depois volta pra lá e continua subindo, tá? Esse tipo de operação aqui, ó, entre a 3 até o finalzinho da perna 4 aqui, pra começar a perna 4, na verdade, é o tipo de trade que eu faço muito. A taxa de acerto também é legal, é bem alta, mas, 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 se você é um cara que tá com a taxa de acerto baixa, precisando aumentar, tomou muito stop, usa a perna 5, porque a perna 5, cara, ela vai te dar uma taxa de acerto, uma taxa de confirmação um pouco maior. Por quê? Porque ela tem confirmações, ela tem mais confirmações do que a perna 3, tá? E sem falar que, segundo a teoria de Elliot, a perna 5, teoricamente, é pra ser a perna mais forte. Isso aqui é um pouco meio que controverso, meio que polêmico, porque eu, particularmente, acho que a perna 3 é a mais forte, comprovadamente, nas minhas operações eu consigo ver isso. Porém, na teoria eu falo aqui não, que a perna 5 é a mais forte, depende também muito do ciclo do mercado, tá? Então, galera, usa essa técnica, que eu tenho certeza que você vai aumentar a tua taxa de acerto de pelo menos 15%, e vai te ajudar muito nas tuas operações, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais.